Em relação ao servidor Gervasio Bernardo, eu fui surpreendido, não sabia da declaração dele. Ao conversar com o Geógio Vargas, eu fiquei sabendo. Se for uma brincadeira, é sem graça e até sórdida. Eu conheço Gervasio, tenho até estima pessoal pela sua família. Eu vim conversando com ele, resolvi me afastar porque esse denuncismo por si só, se verifica muito poerio, parece correr de brincadeira. E eu não estou para brincadeira, eu estou ocupado, eu sou ocupado. O time é ocupado, tem objetivos, tem metas. É tão difícil bater metas, tão difícil estipular metas e objetivos, e tão difícil batê-las que a minha tarefa não me permite perder tempo com os ocupados. Então, se for uma brincadeira de mau gosto, eu sou pela paz. Todos sabem, todos sabem aqui, todos que soube sabem, todos, que eu, desde que resolvi entrar na vida pública, em 2006 ainda, desde que resolvi lançar o meu nome como pré-candidato, que sofro uma campanha cotidiana, diária, perversa, caluniosa, contra mim. E sempre respondi com dignidade, com parcimônia, com paz, com tranquilidade. Eu sou contra a violência. Eu sou contra o patrocínio da violência. Eu sou pelo diálogo. Os companheiros de empresa que estão aqui sabem disso. O máximo que eu vou fazer, obviamente, é quando falarem de mim pessoalmente, e nem isso eu fazia, eu vou entrar com ações. Disso não abro, não. Mas, no debate, da crítica, da crítica construtiva, da crítica do governo, da oposição, eu estou pronto a receber qualquer tipo de denúncia, repito, de crítica. Normal, é do progresso democrático. Agora, eu sou contra a violência. O SUS em Sousa, os recursos da saúde, que, inclusive, interessante, é um tema relevante. O governo passado investiu 11% em saúde, ano passado, 11%. Esse ano, dados contábeis, dados contábeis. Esse ano, abraçando a Amanda, que está aí na João Pessoa, juntamente com a Larissa, destravar o centro de imagem. Esse ano, nós reinvestimos 17,54% em saúde. 17,54%. Um milhão a mais do que a legalidade, do que a obrigação legal, que é de 15%. Então, o dia da saúde de Sousa serve para quê? Para abrir a roupa e ela funcionar. Para os PSFs funcionarem. Para a policlínica ser reformada e funcionar. Para comprar carros para o DFD, para o tratamento fora de domicílio. Para não faltar remédio para as pessoas. Para o NASS funcionar, para o CAPES, para a otoclínica. Para o complexo de saúde funcionar e prestar um bom serviço. O governo tem 78% de aprovação. E a saúde é um dos carros-chefes disso. Então, esse dinheiro serve para isso. Não obstante a essa minha análise, eu quero prestar a minha solidariedade a Gervasco, porque eu não vou deixar de respeitá-lo, não vou deixar de ser amigos e familiares, mas quando ele fala que a saúde patrocinou isso, fala de mim. Então, companheiro, eu defendo a paz. Eu sou contra a violência, a favor do diálogo e da democracia.